Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, este é o canal Arqueologia Alternativa e hoje nós temos a Gabriela Mingatos, arqueóloga, zoo-arqueóloga, que vai nos contar como que ela se tornou uma arqueóloga. E aí Gabriela, como você fez esta escolha para a sua vida? Então faz um tempo, faz um tempo. Em 2006 eu estava fazendo o curso de História, que a minha ideia, apesar de eu já gostar da arqueologia, eu não via a pesquisa como uma opção. Eu via que eu seria professora de História e se eu conseguisse me manter eu seria pesquisadora. Então começou o curso de História, e sim em 2005, aí em 2006 eu tive o meu primeiro contato com arqueologia. E aí eu enviei uma mensagem para o Zanetino, o Zanetino, e ele me ofereceu a mensagem. Primeiro História em Arqueologia. Nesse mesmo ano eu consegui escavar um sambaquinho no Vale da Ribeira, que eu trouxe o bebê e o professor Paulo Lela do Mai, e eu saí mais. Então assim, eu tinha previsto ser professora. Onde ficava o sambaquinho? Desculpa, em qual lugar que vocês trabalharam? Lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Era Catu, era um sambaquinho fluvial. Sim. Minha primeira escavação arqueológica, assim, foi muito legal. Porque eu cheguei em casa com a mochilha de bolha e eu achava aquilo lá, assim, né? É. E o que você achou mais legal, assim, no sambaquinho, para dizer, nossa, isso é o que eu quero para a minha vida? Porque aí a escavação no sambaquinho te fez ficar na zoo Arqueologia, não é isso? Não necessariamente. A escavação no sambaquinho me apresentou a zoo Arqueologia, mas eu não fiquei na zoo Arqueologia a princípio. Eu queria ir para a zoo Arqueologia porque eu tinha aprendido algumas coisas básicas de identificação, eu tinha achado o máximo, porque era muito legal. E você encontra muita fome no sambaquinho. Então, nossa, foi uma aprendizada, assim, feliz. Mas, quando eu voltei para o curso de História, eu tinha que escolher um orientador, aí eu já estudava tintazinhos, eu estudei o artigo peste, e aí ele falou, não, estuda isso que sei que você vai gostar e tal. E eu acabei ficando seis anos com o artigo peste, estudando o artigo peste. Pintura, gravura, onde? Eu foquei na Serra da Capivara, na minha segunda graduação, mas eu vou chegar lá, eu fiz uma licença científica em cinco sítios. Lá na Serra da Capivara. E a sua segunda graduação, além? Ciências Sociais. Aí, tenho História também. Quando eu estava terminando o curso de História, eu tive Teoria Antropológica. E eu descobri que a Teoria Antropológica ia me ajudar muito na Arqueologia. Aí, eu falei, eu vou tentar, por que não? Aí, um ano depois, eu entrei no curso de Ciências Sociais. E fiz até o final. Aí, eu tentei integrar, né, Antropologia e Arqueologia na minha Ciência Sociedade. E como foi, assim, o interesse pela zoo? Então, você teve um caminho até chegar na zoo Arqueologia, que seria, assim, pra esse vídeo que o assunto dele não é exatamente esse, né, mas um estudo da fauna junto com os sítios arqueológicos. E você, com uma formação toda em Humanas, né, História, Ciências Sociais, se interessa por um tema que é tão biológicas ou veterinárias. Então, em 2012, eu fiz um estágio no Instituto de Paranatologia Mano na Itália, e era pra restaurar fósseis, mexer com animais novamente. Então, não era só restaurar. Você tinha uma parte teórica, uma leitura pontual para a sistemática, pra entender o que você estava fazendo, que bichos eram aqueles e tal. E foi ali que eu voltei para a zoo Arqueologia. E aqui estou, desde 2012, na zoo Arqueologia. E o processo, eu não digo que é fácil porque não é, ele exige um estudo. E o motivo, ele está sempre motivado. Tem sempre que estudar, sempre que ler e a prática. Então, eu consegui o estágio aqui no Laboratório de Estudos Evolutivos. Ah, nós estamos no Laboratório de Estudos Evolutivos da Universidade de São Paulo. E eu comecei analisando, ajudando as meninas a analisarem o sítio copiário, então o sítio paleontológico, mas que tinha mais, tem mais alunos dos bichinhos, que eu encontrei o da Lapa do Santo. E também na curadoria do material da Lapa do Santo, que virou o meu mestrado, o material que virou o meu mestrado. E aí eu fui aprendendo, fui lendo, tive ótimos mentores e professores. Tem o Fábio, que me ajudou muito, Fábio Parente, tem o Simone, que também me ajudou pra caramba a menina. Então, sim, tem muita gente me ajudando nisso. E sempre me fornecendo material, sempre me dando dicas e sempre, sabe? E aí o seu mestrado já foi zoom? Foi zoom. O que você estudou no seu mestrado? Padulha de Dieta, no sítio Lapa do Santo. Se eles mudavam o número do tempo, o senhor poderia aplicar um tipo de modelo de comportamento humano pra essa população. No caso, como que eles se alimentaram ao longo do tempo. Sim, exatamente. Se eles escolhiam, se eles comiam tudo que tinham ali, se eles respeitavam alguma hierarquia de retorno calórico desses animais, se eles caçavam porque tinha bastante carne. Não? E eu fui vendo que esse modelo não se aplicava. Tinha uma dieta bem ampla, que não necessariamente seguia uma ordem de ranking. Tipo, de animais mais calóricos ou mais... Sim, não, não era. Era bem ampla. E no seu doutorado, o que você estudou? Continuo com mudanças de dieta. Não aplico nenhum modelo de comportamento. E junto com, e ao contrário, essas mudanças no culto inteiro, sim, existem na dieta, com os artefatos. Eu também tenho atenção dos artefatos ósseos. Então também existe uma mudança ao que tem nos artefatos ósseos. Então assim, se eles fazem ferramentas utilizando os ossos dos animais. Sim, eles fazem ferramentas utilizando os ossos dos animais, mas se essas ferramentas, elas ficam diferentes ao longo do tempo. E esse é o seu estudo do doutorado. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Rio de Janeiro. no Instagram, no Facebook e até a próxima.